Oi Jardim 2! Então, como na nossa aula de hoje não deu para nós terminarmos a nossa atividade, que é essa aqui de colagem, ó, a Tia Marja resolveu fazer esse vídeo. Eu vou colar, vou mostrar para vocês como faz e vocês vão fazer em casa, certo? Então vamos lá, ó, com essa página do material de apoio, tá? A página 35 vocês vão destacar com cuidado, tá? Com bastante cuidado. A Tia Marja colocou lá na nossa sala de aula, na nossa sala de aula virtual, tá? A bandeira, as cores da bandeira para auxiliar na tarefa de casa, tá? E aqui é as cores, as partes da cor, da bandeira da África. Aqui são, a gente vai destacar cada parte com cuidado para não rasgar, tá? Ó, essa primeira, que cor que a gente tem aqui? O preto e o laranja, né? Aí a Tia Marja vai destacar logo tudo e depois a gente vai colar. É algo rápido, tá? Mas, que você pode assistir esse vídeo e concluir a nossa tarefa, tá bom? Olha só. Outra parte, que cor que nós temos? Branco e vermelho. Próxima parte. Outra parte, que cor que nós temos? Azul e branco. E agora a gente tem a outra parte, né? Que parece com uma letrinha. Que letra será que parece, hein, Jardim 2? Vou mostrar para vocês, que vocês vão logo para saber que parece com uma letra. Terminando. Olha só, parece com a letra Y, né? E, que cor que nós temos? O verde. Então, a Tia Marja já destacou todos, né? E agora nós vamos pegar e vamos colar. Pegar a cola, tá? A gente vai passar pouca cola para não ter problema. Vamos começar primeiro por essa? A gente passa direitinho, ó. Ó, eu colei atrás. Essa aqui que parece um Y. De cor verde. E a gente vai colar aqui nessa parte do nosso portifólio aqui, ó. Tá? Olha, vocês podem destacar também, ó. Ó, a Tia Marja estava destacando, mas eu esperei para a gente fazer esse vídeo, né? Para vocês acompanharem aí de casa. Olha só. Destaque essa parte aqui. E depois, segunda-feira, a gente vai colar no nosso portifólio, tá? Vocês só concluem essa parte. E aí, na segunda-feira, a Tia Marja vai colar com vocês no portifólio para mostrar. Ó, terminei. E agora a gente vai colar aqui, tá vendo? No Y. Vou tentar colar assim para ver se vocês conseguem ver. Ó. Bem na parte. Tá vendo que tem uma parte bem clarinha, mostrando o local? Aí você vai colar. Olha aqui. Olha, a Tia Marja vai botar aqui para fazer o... Apoiar. E a primeira parte, que parece uma letrinha Y, o verde, a gente já colou. Certo? Ah, professora, e que parte eu vou colocar aí embaixo, professora? Sim, que parte que a gente vai colocar? A cor da bandeira. Vocês lembram da cor da bandeira? Ah, então vamos relembrar? Ah, vamos sim. Claro que a gente vai relembrar. É verde, né? Preto, amarelo, azul e branco. Essa é a parte da nossa bandeira. E na parte de baixo, a gente vai colocar a parte azul. Azul com branco. Tá? Vou pegar a parte azul com branco. E vou colar, ó. Essa partezinha aqui. A gente passa cola. E a gente vai colar, ó. Na parte de baixo. Assim, tá? Assim, ó. Encaixando é como se fosse um quebra-cabeça. Vocês lembram que a gente montou a do Brasil? Agora a gente tá montando a bandeira da África. Azul com branco aqui. O verdinho aqui. E agora a gente vai montar a de cima. A parte de cima é a vermelho com branco, tá? Vamos pegar. Vamos passar cola. É muito fácil. Aqui. E agora a gente vai colar. Do mesmo jeito que a gente colou o azul, certo? É um quebra-cabeça. Olha só como ficou. Assim. E agora a gente vai colar a parte que falta. Que parece com um triângulo, né? Preto com laranja. Vou pegar a parte. Vou passar cola, ó. E a gente vai colar. Vou colar e vou mostrar pra avô. Vocês como ficou a bandeira da África, ó. A nossa bandeira da África. Então, aqui é o nosso vídeo tutorial que a Tia Majuri deixou explicando como colar a nossa bandeira da África, tá bom? E na segunda-feira a gente cola no portfólio. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.